Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatchela aqui do Rio de Rafa e hoje nós vamos falar de viver a vida. Mas peraí, Fatchela, novela do Maneco, preparem os guarda-chuvas a cabo que você quiser que meteoritos vão cair no céu. Eu vim aqui pra defender viver a vida. Mas peraí, que história toda é essa? Você vai conferir comigo após a vinheta, vem. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos lá. Não tem como negar que viver a vida é uma das novelas mais fracas do Maneco. Se você compara ali com a divina trindade que a gente tem, que é por amor, laço de família e mulheres apaixonadas. Páginas da vida também eu considero muito boa. Ele tem várias pegadas a lá Maneco que vão se perdendo nas próximas produções do autor. Como viver a vida e em família ali que não tem como defender. Mas o que acontece? A gente está acostumado com grandes embates, grandes diálogos, coisas assim que a gente sentiu falta em viver a vida. Entretanto, porém, todavia, quando a gente compara com essa leva de novelas atuais, a gente começa a perceber que viver a vida, hoje em dia, talvez seria considerada um novelão. Hum, será? Então o vídeo vai se basear nisso. Não enaltecer e falar que viver a vida, meu Deus, é uma novela maravilhosa. Mas que perto das produções que a gente está assistindo hoje em dia, é sim uma novela que se destacaria. E ela está sendo reprisada pelo Viva, começou agora no mês passado. A minha mãe adora novelas do Manuel Carlos, então ela está assistindo ali com muito afinco. E é um horário que eu já estou em casa, que eu estou tranquilo, que eu estou dando uma olhadinha também. E, gente, a novela não é toda ruim, não. Vamos começar falando daqueles elementos que não fazem de viver a vida ser uma super novela do Manuel Carlos. Primeiro, a Helena. A Helena foi interpretada pela Thaís Araújo. O silêncio da Thaís Araújo sobre a reprise de viver a vida no Viva é ensurdecedor. Até hoje a moça não deu um pil sobre essa reprise e a gente entende bem. O que eu acho que aconteceu ali? O perfil da personagem não era para uma Helena. A Helena é forte, a Helena é determinada, tem garra, a Helena vai para cima. A Helena, de fato, tem a história que molda a novela. E no caso da Helena, da Thaís Araújo, isso não acontece. Quem eu acho que poderia ser uma Helena ali? Talvez a Luciana, a personagem da Aline Moraes. Mas acredito eu que a personagem da Lília Cabral, a Tereza, seria uma super Helena. Aí você pode falar assim para mim. Nossa, Fatiel. Mas a Tereza, ela tem ares de vilã. Ela não é, assim, uma pessoa completamente boa. Mas vem cá. Você já assistiu a Helena da Lilian Lemertz, lá em Baila Comigo? A primeira Helena do Manuel Carlos? A mulher era completamente tapavirada, desbocada, grossa, estúpida. Eu não lembro de uma cena dela sorrindo. Ela tinha uma carga dramática muito forte. O que eu vejo na personagem da Lília Cabral, a Tereza. Duas datas que a mulher nunca esquece. A do casamento e a da separação. Então, eu acho que o maior problema de viver a vida foi esse. O público não se conectou com a Helena, nem a própria Thais Araújo se conectou com a personagem. Ela já deu diversas entrevistas, aí ela fala que ela ia todos os dias na casa da Arací Balabanião passar o texto dos capítulos. E que a novela começou, a novela acabou e ela não tinha encontrado o tom da personagem. Eu patinei até o fim. Nossa, eu não consegui sair. Mas eu acho que é isso. Se fosse talvez uma coadjuvante ou uma protagonista ali secundária, até faria sentido. Mas assumir essa carga que uma Helena carrega, não vingou. Eu jurava que era isso, que era a chave da mudança. E não foi. Outro ponto também. Os núcleos paralelos. Eu não acho que os núcleos paralelos de viver a vida, eles são fortes, eles são aqueles núcleos que você para tudo para assistir. Vamos pegar, por exemplo, ali mulheres apaixonadas. Mulheres apaixonadas, na minha visão, os núcleos paralelos brilharam. Mas brilharam muito mais que o núcleo principal. A gente assistia ali querendo saber o que ia acontecer com a Raquel, com o Fred, com o Marcos, com a Dóris, com os avós, com o Edir Virges, com o Cláudio, com a Marina, com o Diogo. Então assim, a gente assistia mais mulheres apaixonadas querendo saber dos núcleos paralelos. E a Helena e o núcleo principal ali tinham um peso importante. Por quê? Porque praticamente estava envolvido com tudo. Tinha sua própria história, mas entrava nos outros enredos ali também. Então você sabia quem que era a protagonista, sabia qual que era o núcleo principal. Elas brilharam muito. Em Viver a Vida, eu não acho que isso aconteceu. Quando a gente pega e fala de Viver a Vida, o que a gente lembra automaticamente, acho que é a única lembrança que o telespectador tem. Da Luciana, tetraplégica. Acabou. É isso. Talvez se o Maneco, como eu já disse, quisesse o Melena um pouco mais jovem, poderia ter colocado ali a Luciana como Melena. Eu acho que vingaria muito mais, porque ela teve enredo para isso. Ela teve uma carga dramática muito forte para isso. Ela teve que readaptar a sua vida em cima de uma cadeira de rodas. Tem a relação ali também com Jorge e Miguel, os gêmeos do Matheus Solano. Gente, é muito curioso, porque é o mesmo ator que interpreta os dois personagens. E eles são completamente diferentes em tudo. Até assim, o Miguel é mais descolado, mais bonitão que o Jorge. Então ali o Matheus Solano também, ele estava no ápice e para mim ele foi o grande destaque masculino da novela. Uma outra coisa também que não vingou foi a personagem da Giovanna Untonelli, a vilã Adora, e a Rafaela, o personagem da Clara Castanho. Porque a ideia do Maneco, qual era? Era transformar a Rafaela na grande vilã da novela. Então a gente teria ali uma vilã mirim. E quando a gente pega os primeiros momentos da Rafa em cena, a gente vê que ela tinha embates ali poderosos com a Helena. Que ela chantageava, que ela ameaçava, que ela era debochada. Isso era muito legal. Até que interferiram na novela, falaram que não era legal uma personagem mirim ser vilã. Foram podando a Rafaela. O Maneco não teve alternativa a mudar isso. Então eu acho que contribuiu também toda essa situação para a novela dar uma desandada. Aquele moço bonito que você estava beijando na festa ontem. E a Dora, ela poderia sim ter ali, a personagem tinha culhão para ser vilã. Mas ela era mais uma vigaristazinha, aquela mulher que ninguém leva a sério, sabe? Então eu acredito que esses foram os maiores problemas de viver a vida. Mas como eu citei já anteriormente, quando a gente traz essa novela perto daquelas que estão passando hoje em dia, Meu Deus, é uma novela primorosa. É uma novela com ares de novela e com elementos que a gente gosta de ver. Por quê? Tem um casal romântico muito fofo, muito incrível, que todo mundo quer ver junto. Que é a Luciana com o Miguel. Tem aqueles embates poderosos, aqueles diálogos longos, de tretas, de barracos. Principalmente envolvendo a Isabel e a Tereza. As novelas do Maneco, elas são muito marcadas por barraco. É barraco para tudo quanto é lado. É barraco para centos e poucos capítulos. E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia as novelas têm situações muito bobinhas. Elas não são aprofundadas. Pode ter um diálogo fodástico aqui. Mas que na outra cena, é uma mulher fazendo simpatia para não sei o quê. Como eu vi esses dias em família é tudo. Sabe, a novela, ela se... Não sei nem se eu posso dizer que se infantilizou. Mas ela não tem esse embate poderoso. Não tem uma história forte. Imagina, a supermodelo ficou tetraplégica. E culpa outra modelo que está casada com o seu pai. Então assim, dá muito pano para a manga. Hoje em dia as novelas não têm essa história forte. Renascer, por exemplo. Eu acho que nem os atores estão aguentando mais. E a novela vai se arrastar aí por mais algumas semanas. Então assim, é muito discrepante o nível de qualidade. A Globo, ela é conhecida por ter um padrão de qualidade. Mas um padrão, ele acontece por quê? Uma novela tem qualidade. A outra tem qualidade. A outra tem qualidade. Aí cria-se um padrão de qualidade. E esse padrão hoje em dia, na minha visão, não existe mais na Globo. Porque muitas novelas parecem que só estão ali para cumprir tabela. Para preencher tela. Então assim, uma novela das sete, por exemplo. Chega uma trama das sete, você não fica mais empolgado. Por quê? Porque sabe que vai ser uma trama abestalhada, bobinha. Os vilões fazendo armadilhas bestas. A mesma coisa de sempre. Então assim, não casa mais. Não orna mais. E aqueles filtros, né? Exagerados. Exacerbados. Você olha assim, meu. Eu quero uma novela com cara de novela. Se eu quiser ver série, assim. Eu vou na Netflix. Eu vou no próprio Globoplay. Eu vou no HBO Max. Eu vou no Prime Video. Eu vou no Disney+. Eu tenho trocentas oportunidades de assistir uma série. Mas quando a gente abre o leque da Globo, a gente quer o quê? Novela. E as novelas estão pecando muito atualmente. Pecando tanto que viver a vida. Hoje em dia, eu tenho certeza que seria considerada um novelão. Cara, será que vai chover? Eu falando tão bem de uma trama de um maneco assim. Ainda mais viver a vida? Bom, mas agora eu vou indo nessa. Quero saber a opinião de vocês. Viver a vida perto das novelas atuais é boa ou continua sendo muito ruim? Comenta, comenta, comenta aqui embaixo. Que eu e o Rafa Pereira adoro ficando nos comentários de vocês. Curta este vídeo. Você ainda não fez isso, hein, gente? É muito importante. Curta, comenta. Compartilha com quem você quiser. Segue eu e o Rafa Pereira nas nossas redes sociais. Engaje a gente lá também. E não menos importante. Se inscreva no Rede Rafa. Seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira e ative o sininho das notificações. Às vezes o YouTube não pode te notificar de quando tem uma atualização aqui no canal. Mas se você marca ali o sininho, se você ativa as notificações, você é lembrado e vem conferir em primeira mão. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço. Encontro em breve em outro vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho